Gente, eu tô aqui pra olhar alguns produtos de higiene Dando uma olhada aqui nos preços do sabonete Esse sabonete é a doce aqui, ó R$ 2,95, ele tá mais barato do que ir lá no outro supermercado Acho que eu vou levar dele Uau, banita R$ 1,89, gente Daí sabonete álbum E vou pegar uns seis desse aqui do Nivea Gente, peguei oito sabonete Nivea Quatro antibacterianos e quatro normal de leite Esse aqui é pro stock, gente Oi, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui, quero iniciar aqui pra vocês mais um vídeo, né, aqui Trouxe esse móvel que tava lá na casinha lá fora Ele é bem resistente Eu pus o lustramóvel aqui que eu vou passar nele aqui um pouquinho, já tirei poeira dele Pra mim tá organizando aqui os meus produtos de higiene Por enquanto, né, gente Por enquanto, né, eu vou tá organizando aqui E tô querendo virar essa cama aqui, gente, ó, ponhar um lençol aqui nessa cama Ponhar um lençolzinho aqui e tô querendo colocar essa cama lá no canto lá Ponhar a cabeceira dela pra lá E deixar e colocar esse móvel aqui no cantinho com as coisas, né Ficar de mais fácil acesso aqui na hora que a gente quis querer as coisas Aí, eu tô com o vidro aqui, ó O vidro já tá aqui, ó, eu tenho que passar um outro paninho nele Passar um outro pano nele aqui pra acabar de limpar E eu já tô com a vassoura aqui, ó Já passei a vassoura aqui Agora eu vou virar esse colchão pra lá Eu queria pôr aqui esse negócio lá, naquele canto E o colchão sim, mas só que vai ficar muito preso pra lá, né Aí, se eu colocar nesse cantinho aqui, fica mais fácil pra me lidar Também na hora que eu for com a guarda na caixinha também fica melhor Aí, eu vou virar essa cama pra lá E esse vídeo aqui é um vídeo de organização aqui, né Do estoque, né, de produtos de higiene E mais comprinhas, né, gente Fiz umas comprinhas aqui pro estoque aqui Que dá pra estocar do pouco, né, gente Você escolhe um valor e dá aí pra você começar a fazer um estoque aí Dos produtos de higiene Tô começando pelo produto de higiene Porque foi o que mais acabou bastante, né Ainda tem os produtos de limpeza também Que vai ser a próxima compra aí Vai ser alguns produtos de limpeza e junto com produtos de higiene Vai ser junto, né Hoje eu trouxe só produto de higiene Pouquinha coisa, gente Um valor aí de 50 reais Que eu trouxe aí de produto de higiene Que também já tá precisando aqui em casa, né E aí eu comprei E depois eu vou mostrar pra vocês Assim que eu virar essa cama aqui E começar a organizar aqui Os produtos de higiene aqui Tá bom? É... Vou ajeitar aqui pra me mostrar pra vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por enquanto, né, gente, eu vou colocar aqui os papel higiênico. Vou colocar assim, ó. Por isso que tem que repor, gente, as coisas, porque esses papel higiênico aqui, ó, já foi tirado um daqui. Já foi tirado um pro uso. Aí, agora eu já tenho que pôr na lista aí. Aqui na... Quando eu for comprar produto de limpeza, né, eu já tenho que pôr um pacote de papel higiênico. Eu peguei desse aqui, ó. Eu tirei desse aqui, um desse aqui, ó, pra pôr pro uso. Parece que vai ficar meio esquisito aqui esses papel higiênico, gente, mas é... É por pouco tempo, é só até eu me organizar direito aqui, só pra eles não ficarem no chão, não ficarem bagunçados. Eu não vou, igual eu falei com vocês, eu não vou pôr lá no guarda-roupa. Eu tô tirando lá as coisas do guarda-roupa, né? Se aqui é uma hora aí, eu vou vir com vocês aqui, aí eu já vou guardar dentro de uma caixa. Mas agora, ó, olha como é que vai ficar. Depois que eu guardar as coisinhas aqui, que são poucas coisas, aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei lá no mercado de produto de higiene. Olha, gente, agora ficou melhor. Fui o pé em cima na cama. Pra poder dar tamanho aqui. Agora, eu vou guardar nessa coisinha aqui. É bem rapidinho. Eu vou só colocar aqui, gente. Isso aqui chama aquele shampoo, né? Por enquanto, assim que eu tô arrumando agora de noite, né, eu vou deixar isso. Aqui embaixo eu vou colocar no efeito de produção vente. Aqui é sabão. Tô pegando aqui a... As pastas de dente, só tem essas três aqui, não era quatro, mas eu tirei uma também. Tem um detergente, já tirei, já levei o outro lá pra cozinha. Aqui é um álcool. Tô pegando aqui... Os cremes, né? Os cremes da Avon. São dois cremes da Avon, um perfume. E o potão de creme. Depois eu vou mostrar pra vocês que fica pertinho, pra vocês verem. Sabonete líquido. O potão de creme. Isso aqui é buchinho, né? Só tem essa, buchinho. E o papel de colocar lixo. Vou pegar pra lixo. É só, gente. Aqui nessa caixa aqui, ó. São coisas descartáveis, né? Que eu ainda... Acho que eu mostrei pra vocês só uma vez. Eu tenho alguns copos descartáveis, né? Algumas velas, alguns fósforos. Tá aqui, ó. Tá aqui junto, aqui, ó. Eu comprei só um pacote de vela, ó. Ainda tem aqui. E uma caixa dessa aqui, que já foi aberta, ó. De fósforo. Tem pouca coisa aqui nessas cores aqui, né? Depois, por enquanto, eu vou deixar aqui. Então, não vou mexer nisso aqui agora. Agora, aí, ó. Vou mostrar pra vocês de pertinho ali, tá? E vou pegar as coisas que eu comprei de produto de higiene, né? Que eu comprei lá no mercado e vou mostrar pra vocês. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Quero dizer pra vocês que... O que que eu consegui comprar lá no supermercado. Vocês já viram aí, né, gente? Eu já peguei aí no... Que eu mostrei pra vocês lá no supermercado. A seção de sabonete. E eu aproveitei o preço, gente. Porque tá dando diferença de preço de um mercado pro outro. Num mercado de baixo, o ABC, o Nibia, tá R$3,49. Lá, ele tá R$2,95. Então, tá compensando comprar lá no mercado de cima. E o Albany também tava R$1,89. E lá no outro mercado, ele tá quase R$3. No outro mercado, o Albany. Então, gente, compensou eu ter comprado. Eu estipulei um valor de R$50, né? Tá aqui na notinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Um valor de R$50. Pra comprar esse sabonete. Olha. Espero que eu esteja esperando pra vocês verem. Porque eu estou embaçado. Mas foi um valor de R$50. Que eu comprei, né? E eu comprei o sabonete. Comprei R$10. Comprei R$18 o sabonete. Eu achei um pacote de absorvente. Deu R$47,75. Depois eu mostro a notinha direitinho pra vocês. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, né? É o sabonete que eu comprei lá. Olha, gente. Eu peguei esse pacote aqui de absorvente. Ele é o... Ele é com água, né? Ele é noite e dia, né? Então, eu peguei só um. Eu gosto de usar desse. E sabonete. Eu peguei do nível, né? Do leite de leite, né? Normal. Vocês sabem que o sabonete está com... A quantidade dele aqui tá pouca, né, gente? Só 85 gramas. Aí eu peguei quatro desse. Quatro de leite. Olha, eu peguei quatro de leite. Deixa eu pôr tudo pra vocês verem. Eu peguei quatro de leite. E... E quatro antibacterianos. É o mesmo sabonete da nível. Aqui quatro. E peguei quatro desse aqui, ó. Aí pra mim tá colocando aqui no meu estoque, né, gente? É... Comece o estoque, gente, do pouco. Eu peguei quatro deles também. Deu. Aqui, ó. Quatro de leite. Ah, R$2,95 cada um, gente. Aí, esse aqui deu... Deu vinte e três reais. Só esse daqui que eu sumi a conta, né? Deu vinte e três reais e pouquinho, né? Aí foram esses oito da nível que eu peguei. E peguei dez do álbany. Do álbany eu peguei esse aqui, ó. Esse aqui é o... É de óleo de macadamia. Eu peguei quatro. Eu peguei cinco desse rosinha. Ó, cinco. Cinco desse rosa. E... Desse álbany aqui de macadamia eu peguei cinco. E peguei cinco desse aqui, que é do estreco de aveia. Esse aqui, ele é de aveia. E essa marca aqui, gente, ela é muito boa. Essa marca álbany. É um sabonete... É um sabonete bom. Ele tava de R$1,89. Ó. Peguei cinco também. Sim, gente. Dá pra fazer estoque com pouco dinheiro. Não precisa ter muito dinheiro pra começar a fazer um estoque. Agora eu tô começando de novo do zero. Fazer um estoque. Porque como meu estoque de dinheiro, né? Como vocês sabem, eu já mostrei em vídeo pra vocês. Já acabou quase tudo. Então, dá pra você começar de novo do zero. Você começar do zero. Aí você começa tudo de novo. Você vai fazer o seu estoque. E essas compras aqui, gente, deu um valor de R$47,75. Sobrou R$2,25. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, a notinha. Deu R$47,75. Uma nota de R$50,00. Sobrou R$2,25. E aqui estão os preços, gente. Olha. Do sabonete Nivea, R$2,95. E do Albany, R$1,89. E o absorvente saiu a R$5,25. E é esse aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Agora eu vou mostrar ali pra vocês o armarinho ali que eu tava arrumando com vocês. E vou tá guardando esses sabonetes ali também. Olha, gente, como que ficou. Tô satisfeita, gente. Já começando de novo a fazer o meu estoque aqui de produtos de higiene, ó. Arrumei essas caixinhas aqui, ó. Já pus o sabonete aqui dentro, né? Olha pra vocês verem como ficou bem arrumadinho. A tampa da caixinha eu pus os absorventes. Aquele dia que eu mostrei pra vocês o tour pelo produto, eu falei que só tinha esse, né, gente? Depois eu fui olhar direito na outra caixa e tinha mais dois desse aqui, ó. Aí a minha filha já tirou um desse pro uso. Aí agora ainda tem, ficou esses dois aqui. As buchinhas, gente, eu coloquei aqui dentro desse pote, né? Aqui no chão atrás, ó, ficou o cloro e o detergente. Aqui são dois sapatos que tem aqui, ó. Esses sapatos e esses trenhos aqui que tem CD aqui dentro. Mas aqui, gente, ficou assim, ó. Gostei da mesinha aqui. Agora eu vou só pegar um. Depois uma toalhinha branca que eu tenho ali, né? E eu vou cobrir aqui as coisas que eu sou pergentei aqui por causa de poeira, né, gente? Aí as coisinhas ficaram aqui, ó. Eu falei com vocês que só tinha três, né? Mas eu... A outra tava caída ali atrás, então tem quatro ainda, passo de dente. Então, gente, é isso aqui, ó. Quis fazer essa organização aqui no quarto, né? Pra colocar... Trouxe a mesinha pra cá pra poder começar a guardar as coisas aqui, né? As poucas coisas até eu ir colocando dentro das caixas. Mas eu gostei. E vocês, vocês gostaram dessa organização? Se você gostou, comenta, compartilhe. Já deixa o seu like, né? Assim o YouTube entende que você gostou do meu vídeo e divulga os meus vídeos pra outras pessoas. Tá bom, gente? E o quarto tá assim, ó. A cama, né? Que eu tava aqui sentada conversando com vocês. Essa caixa aqui, que tá com as loucas, né? Que eu já tirei. Aqui tá a minha hand light. Abaixei aqui pra poder conversar com vocês. A minha notinha e a sacolinha. Aqueles coisinhas ali eu vou guardar em outra caixa. Vou tá arrumando, né? Outra caixinha pra pôr. Então, gente, ficou assim. Assim, gente, se você gostou, deixa o seu comentário bem bacana aí pra mim. E eu espero todos vocês. Até o próximo vídeo. Olha, gente, como ficou lindo. Amei, gente. Amei essa organização aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.